E Camila já adiantou que o sol deve voltar amanhã, mas a pergunta que fica é quanto tempo ele deve durar, Camila Levin. Olha, dessa vez ele vem para passar uma boa temporada conosco, tá? Até o fim da semana a gente deve ter a presença do sol, só que por enquanto a gente ainda precisa se preocupar com o volume de chuva nas próximas horas. A gente já tem um alerta da Defesa Civil, ele vai começar a valer às 9 horas da manhã. E principalmente nas nossas áreas da faixa leste é onde nós temos essa condição de uma chuva mais volumosa. É importante entender que esses temporais, eles não são daqueles rápidos rasteiros que vêm repentinamente. É uma chuva contínua e que ela deve ir caindo e acumulando. Portanto, esperamos um volume de até 100 milímetros, esse é o valor máximo que nós podemos atingir. A boa notícia é que esses núcleos, pelo menos, não são tão intensos assim até o momento, porque apesar desse risco de temporais, as nuvens que estão presentes em Santa Catarina, elas não têm aquela condição tão destrutiva em relação a raios, granizo e ventos. Essa característica de continuidade da chuva é mais intensa nas áreas do norte e também nos municípios litorâneos. O nosso oeste não recebe tanto a umidade do mar, que é o principal fator justamente para a formação dessas nuvens carregadas que estão associadas a um ciclone. Ele está em alto mar, o ciclone não está perto. Eu sei que toda vez que nós trazemos esse nome de sistema para cá há uma tensão. Ele está na costa sul do Brasil, um pouco mais distante, bem afastado da costa, na altura do litoral do Rio Grande do Sul. Ainda assim, ele tem condições para mandar umidade e fazer com que o nosso dia seja sem sol, uma segunda-feira bastante fria também, gelada. E intensificada essa sensação mais fria do que do fim de semana pela presença tão intensa da nebulosidade. Vejam que as máximas parecem mínimas. 13 graus é a temperatura mais elevada do dia de hoje em Chapecó. 16 em Joinville, Itajaí com 18, Floripa 19, Criciúma com 15 graus. Para amanhã, o sol volta e quem vai trazer ele de novo é justamente o ciclone astratropical, porque ele vai se afastar mais em direção ao mar. E nesse movimento, ele impulsiona um ar mais seco e frio que está querendo entrar no continente. Tanto que percebam que as áreas onde hoje a gente tem um alerta mais intenso de chuva é onde ele deve brilhar mais amanhã. Essa condição de diminuição nas instabilidades, principalmente na faixa leste, vem também com efeito rebote para o restante de Santa Catarina. Nós temos um pouco mais de nuvens nas áreas do oeste. É um tempinho mais nublado, mas sem chuva. Apesar dessa melhora no céu amanhã, o mar fica bastante agitado ao longo. Tanto do dia de hoje, a gente já começa a ver alguns sinais, até quarta-feira. É justamente o movimento do ciclone em alto mar que traz essa condição preocupante para as atividades marítimas. Amanhã é o dia mais complicado, quando a gente deve ter esses picos de 4 metros de altura em alto mar. É vento sul, um vento bastante intenso, com picos de até 70 km por hora. Segue como ponto de preocupação o litoral sul e Grande Florianópolis, justamente pelo trajeto deste ciclone astratropical em alto mar. Vamos dar uma espiadinha então na ondulação neste momento, praia da Ferrugem, em Garopaba. A gente percebe realmente que as ondas quebram com um pouco mais de intensidade. Quanto mais afastada da costa, maior a altura delas. A visibilidade também não está ideal, 16 graus nesse momento ali em Garopaba. Então eu sei que há uma movimentação muito grande em torno da pesca da tainha, mas é bom os pescadores irem com cautela pro mar, já que o ar frio deve favorecer a chegada de novos cardumes, mas a condição marítima pede atenção. O sol amanhã volta a aparecer e aí sim vai ser um dia bom pra poder curtir o friozinho. Ele não vai embora, as temperaturas seguem com cara de inverno, mas já dá pra aproveitar pra tomar aquele chocolate quente, aquele café, quem sabe dar uma caminhada ao ar livre, porque os dias de inverno também tem sua beleza. 6 graus pela manhã em Chapecó com 13 de máxima, 3 graus nas primeiras horas do dia em Lages, 4 graus em Caçador, Joaçaba 5 graus é a temperatura do amanhecer, nós temos em Joinvilha uma oscilação entre 9 e 19, Floripa amanhece com 12 graus, mas o vento sul deixa a sensação mais gelada do que esses 12, especialmente durante a madrugada. E a tendência da semana é que o tempo fique assim, estável, até o fim dela. Essa massa de ar seco vai seguir, mantendo o sol com poucas nuvens em todas as regiões. Só que esse ar seco também favorece a formação de nevoeiros nas madrugadas, então vai ser aqueles dias do estilo da vovó, a serração que baixa, sol que racha. E o frio, esse segue conosco com chuva ou sol, principalmente durante madrugada e a nossa noite, nós vamos sentir aquelas temperaturas mais geladas, então casacos extras pra quem sai cedinho e também um cobertor a mais pra enfrentar as noites. Tem chance de gelada sim, nós devemos ver ela entre quinta e sexta em pontos da serra e até mesmo em áreas do meio oeste. Ficamos na expectativa de ver as paisagens mudando pro inverno e também o tempo se tranquilizando. A gente só tem que sobreviver as próximas horas com essa chuva. Isso aí, obrigada Camila, amanhã a gente volta a se encontrar. Sim, até amanhã. A gente volta a se encontrar.